Capítulo 42. Hashtag, hashtag, anteriormente, hashtag, hashtag. Não, um. Sibuki Fu pensou soluçando quando uma enorme quantidade de chakras surgiu através de seu corpo. Kakuzu e Idan pararam de falar e voltaram sua atenção para Fu. Seus bastardos. Eu vou matar vocês ambos, Fu gritou quando o chakra roxo acercou e ela entrou em sua capa versão 2. Hashtag, hashtag, agora, hashtag, hashtag. Kakuzu e Idan assistiram maravilhados enquanto uma esfera roxa cercava completamente Fu. O solo tremia levemente e os ventos sussurravam pelo campo plano. De repente, toda a esfera ficou preta como breu e um grande feixe de energia foi disparado para o céu. Isso não pode ser bom, Kakuzu pensou enquanto protegia seu rosto dos ventos escaldantes que a transformação de Fu estava liberando. Hoa Hon. Um rugido enorme foi ouvido de dentro da esfera. Ambos os membros da Akatsuki se encolheram quando sentiram uma enorme onda de choque que fez a terra tremer. A esfera negra começou a recuar e Kakuzu agora podia ver dois olhos verdes brilhantes atrás da pequena camada que agora era a esfera. Boa Hon. A esfera negra de repente explodiu para fora, explodindo tudo. Kakuzu e Idan foram surpreendidos por uma pequena cratera formada pela transformação de Fu. Lá no meio da cratera, estava Fu completamente envolto em um manto de chakra azul escuro. Ela tinha cinco caudas balançando descontroladamente e asas projetavam-se de suas costas. Ela estava de quatro como um leão faminto pronto para atacar seu jantar. Ao redor de sua concha azul havia uma camada protetora de ossos. Os ossos cobriam cerca de metade de seu corpo. Os ossos tinham a forma de garras em suas pernas e ao redor de sua cabeça havia um crânio branco com dois chifres enormes. Mesmo através de seu capacete, os dois olhos verdes permaneceram brilhando no fundo e brilhando através da estrutura óssea. Fu, você está aí? Shomei perguntou a seu anfitrião. Shomei se perguntou como Fu conseguiu extrair tanto o chakra dela, já que o seu ainda estava intacto. Hoa Hor. Fu rugiu para os dois membros da Akatsuki que se prepararam para a destruição que se aproximava. Kakuzu amaldiçoou Ida mil vezes. Ele só tinha que matar e trazer consigo uma pessoa que o Jishuriki parecia gostar, e em tal condição. Ela está completamente perdida. Ela não está no controle, Shomei pensou enquanto lutava contra o selo para se controlar. Fu era uma arma selvagem neste ponto, pois ela não era nada além de instinto. Fu nada mais era do que pura destruição em busca de vingança contra seus dois inimigos. As coisas poderiam ficar muito ruins a partir daqui, tanto para os membros da Akatsuki quanto para qualquer um que estivesse na frente de Fu usando sua capa da versão 2. Fu se enrolou e saltou para frente em velocidades ofuscantes. Antes que Idan pudesse reagir, Fu inclinou a cabeça para frente e o perfurou completamente com seus dois chifres. Um chifre em cada ombro, prendendo-o ao chão. Idan gritou e tentou fugir, mas não iria a lugar nenhum tão cedo. Kakuzu rapidamente correu para seu companheiro de equipe e tentou chutar Fu para longe apenas para ser golpeado por uma de suas caudas, como uma mosca incômoda. Idan estava em pânico e tendo flabáquios de sua vida quando Fu removeu seus chifres e prendeu Idan no chão usando suas caudas. Idan gritou quando Fu abriu a boca e o chakra roxo começou a se acumular em sua boca apenas alguns centímetros do rosto de Idan. Kakuzu U, Idan gritou de medo pela primeira vez em sua vida enquanto observava a bomba da besta com cauda aumentar de tamanho bem na frente dele. Katon, Zukoku no Jutsu, Kranium Carver, Kakuzu disse e disparou uma poderosa bola de fogo em direção a Fu. A bola de fogo colidiu com Fu, mas saiu apenas fumaça branca, ela nem se deu ao trabalho de se virar para Kakuzu, ela tinha apenas um alvo em mente agora, e ele estava exatamente onde ela queria. A bola roxa parou de crescer e com uma pequena onda de choque comprimiu até o tamanho de bolinhas de gude. Fu rugiu e o pequeno foi enviado para frente quebrando os dentes de Idan e entrando em sua boca. Antes que Idan pudesse processar o que aconteceu, ele engoliu a bola de chakra. Idan não teve tempo de gritar quando a bola de chakra explodiu iluminando tudo. Sweeton, Mizurapa, Wild Water Wave, Kakuzu disse e soltou água no local da explosão para tentar salvar o que restaria em seu parceiro. De repente, uma onda de choque atingiu o solo e uma cratera se formou. Pedaços do corpo de Idan foram lançados para longe do epicentro. Um braço aqui, uma perna ali e sua cabeça não muito longe e seu torso em nenhum lugar à vista foi completamente obliterado. Kakuzu tinha os olhos arregalados com o estado de seu parceiro. Idan deveria ser imortal e indestrutível. Ele aumentou a regeneração que permitia que qualquer ferida cicatrizasse em questão de segundos. Mas agora, ele não tinha tanta certeza de sua imortalidade. Kakuzu focou seus olhos em seu alvo. De dentro da fumaça, os mesmos dois olhos verdes foram vistos brilhando. Fu começou a sair da cratera conforme seu estado se tornava cada vez mais visível. Ela não sofreu nenhum dano por nenhum ataque de Kakuzu ou por estar no local da explosão. O único problema desta vez foi uma sexta cauda que acabará de ser formada. Kakuzu tinha suor rolando pelo rosto ao perceber a situação em que se encontrava. Seu parceiro havia sido obliterado e agora ele estava enfrentando um Jinchuriki de seis caudas que não estava satisfeito com ele. Mesmo Kakuzu não poderia esperar resistir ou até mesmo bloquear uma bomba de cauda de baixa potência. Permaneça calmo. Você ainda tem seus cinco lares, Kakuzu pensou enquanto planejava o melhor que podia contra seu alvo, que agora não parecia uma garota fraca. Oi Kakuzu, Idan gritou e os olhos de Kakuzu se arregalaram. Kakuzu virou lentamente para a direita para ver a cabeça de Idan gritando em sua direção. YY você ainda está vivo, Kakuzu gaguejou olhando para o estado de seu parceiro. Eu não posso morrer seu bastardo, Idan gritou se regenerando lentamente. Ele já havia recuperado suas cordas vocais, pois seu pescoço já estava reformado. Costure meus braços e pernas enquanto eu me curó, Idan disse e Kakuzu fez exatamente isso. Ele fez com que suas quatro máscaras mantivessem Fu ocupado enquanto ele costurava o que restava de Idan de volta. 2. A cabeça de Idan estava no chão com duas pernas e metade de seu braço. Kakuzu assistiu com espanto enquanto o pescoço de Idan crescia para baixo. De repente o pescoço se expandiu e começou a formar o ombro ao se conectar ao pedaço da metade sobrevivente de seu braço, enquanto o outro braço estava sendo reconstruído do nada. Como as peças foram costuradas, elas simplesmente se encaixaram, por assim dizer, rolar. Fu não ficou feliz por sua vítima ter sobrevivido ao ataque. Fu rugiu e todas as máscaras foram jogadas de volta. Kakuzu voltou sua atenção para Fu que estava correndo em sua direção. Fu levantou uma de suas patas e bateu com ela no chão fazendo uma enorme onda de choque que empurrou tudo para longe. Kakuzu voou de volta enquanto Idan apenas caiu no chão enquanto ainda estava se curando. Fulton, Atsugai, pressuriz e duin de bombe, a máscara azul Clara enviou uma bola de ar comprimido em direção a Fu. A bola explodiu com o impacto e Fu caiu no chão e se chocou contra uma árvore. Eles já estavam fora da aldeia desde o início da luta. Fu balançou a cabeça enquanto se levantava para ver o rosto sorridente de Idan. Eu não posso morrer, Beat, Idan gritou para ela enquanto ria loucamente. Idan levantou sua foice e abaixou o mais forte que pôde. Klang, a foice colidiu com seus ossos defensivos. A foice de Idan nem sequer arranhou suas defesas. Fu balançou uma de suas caudas e a Idan foi jogada para trás. Fu voltou sua atenção para Kakuzu, que estava parado com suas máscaras ao seu redor. Duas máscaras de cada lado com ele no meio. Katon, Karyudan, Dragão de Fogo. Suiton Suirudan, Dragão da Água. Doton, Doryudan, Dragão da Terra. Fulton Furudan, Dragão do Vento. Highton Haryudan, Dragão Relâmpago. Cada máscara carregou e liberou sua própria versão do Dragão Elementar. Os cinco Dragões Elementais subiram ao céu se enrolando. O Dragão do Vento alimentava o Dragão do Fogo. O Dragão de Água energizou o Dragão de Relâmpago. Os Dragões rugiram e se aproximaram de Fu, que não conseguiu se esquivar a tempo. Buon. Uma grande explosão foi sentida e Kakuzu sorriu sabendo que nem mesmo Fu poderia escapar daquela combinação sem sofrer nenhum dano. Ele teve que agradecer a Senju Naruto por mostrar a ele o Dragão Relâmpago todos aqueles anos atrás. Talvez ele pudesse agradecê-lo pessoalmente se ele conseguisse a tarefa de capturar as nove caudas. A fumaça começou a se dissipar e Fu estava lutando para se levantar. Todos os ossos estavam quebrados e alguns até sumiram. Mesmo com sua casca azul reforçada com chacra, qualquer um poderia queimar as marcas da explosão. Idan ao Kakuzu gritou quando Idan apareceu ao lado de Fu e baixou sua foice bem nas partes queimadas dela. Idan escolheu os pedaços queimados porque era onde Fu era mais frágil. Fu foi capaz de se esquivar ligeiramente e evitar ser completamente perfurado por sua foice, mas Idan conseguiu cortá-la fundo o suficiente para tirar sangue. Idan riu enquanto pulava para trás. Ele levou a foice à boca e lambeu a pequena quantidade de sangue que havia nas pontas de sua arma. Lenta mas seguramente a pele de Idan começou a ficar preta como Breu com o desenho branco de seus ossos. Idan abriu seu pulso e deixou o sangue escorrer para o chão. Idan desenhou um triângulo dentro de um círculo e entrou no meio de ambos. Idan pegou uma lança e gritou para você jashinsama, e perfurou seu peito, perfurando seu pulmão direito e quase acertando sua lareira. Rolar. Fu rugiu de dor quando caiu no chão e se contorceu de dor. Ela rugiu enquanto tentava se levantar, mas sem sucesso. Fu começou a perder sua capa quando os ossos se desintegraram em pó e suas caudas começaram a recuar. Ó senhor, a dor, é bom, Idan disse enquanto sentia prazer com a dor que percorria seu corpo. Nesse interim, a capa da versão 2 de Fu se dissipou completamente, deixando sua capa transparente. Qualquer um podia ver o estado horrível em que ela estava. Um grande buraco em seu ombro que estava queimando enquanto o chakra de Shomei se concentrava apenas nele. Sua pele estava vermelha como sangue, o que significa que havia sido completamente queimada. De repente, toda a capa desapareceu e Fu foi deixado no chão ofegante e quase inconsciente. Eu sou um idiota. Por que eu me perdi? Fu pensou consigo mesma. Ela cedeu a sua raiva e poderia ter entrado em fúria destruindo tudo, até mesmo sua aldeia. Que bagunça, Kakuzu disse olhando para o campo de batalha. Tudo em um raio de 100 metros se foi e foi substituído por nada além da morte. Não havia vida vegetal, nada. Não havia nada além de destruição. Vê você, Fu começou a dizer fazendo Kakuzu se virar para ela. Vê você cometeu um erro G grave, Fu disse rindo fracamente, lentamente abrindo os olhos. Vocês todos vão morrer, Fu disse fazendo Kakuzu levantar uma sobrancelha. E que erro seria esse? Kakuzu perguntou divertido e resolveu ouvir a explicação dela. Você deveria ter minocauteado quando teve a chance e Fu gritou e mais rápido do que qualquer um poderia reagir, ela tirou uma kunai de três pontas de sua bolsa e a apunhalou no chão à sua frente. Fu quase enterrou a kunai ao máximo pela velocidade e força que ela colocou atrás dela. Os olhos de Kakuzu se arregalaram quando ele reconheceu a kunai. Ele foi rapidamente tirado de seus pensamentos quando a clareira foi iluminada com um clarão amarelo. Assim que Kakuzu e Idan recuperaram a visão, o sangue de Kakuzu gelou. Senju Naruto estava parado na frente deles e pelo olhar em seu rosto, ele estava chateado. Seus olhos vermelhos como sangue estavam brilhando e o chão estava tremendo com a pressão de seu chakra. Hashtag, hashtag momentos antes com Naruto. Konohas Academy, hashtag, hashtag. Tudo bem, acalme-se, Iruka disse para sua classe, que continuou a fazer barulho. Eu disse-se acalme, Iruka gritou e todos rapidamente se calaram e se sentaram. Do corredor, Naruto riu para dentro, parecia que Iruka ainda usava seu jutsu de marca registrada. Agora Iruka começou a ver que a classe havia se acalmado, hoje é um dia muito especial. Hoje temos três convidados que estarão disponíveis para perguntas sobre seus deveres de Shinobi e como as missões são difíceis. Iruka disse e a classe começou a torcer que eles iriam ter estar ouvindo Iruka pela primeira vez. Se você se comportar, eles podem te mostrar alguns truques, Iruka disse e se divertiu com a reação deles. Todos estavam tontos para conhecer esse Shinobi que os ensinariam em vez de aprender história ou matemática com Iruka. Agora sem mais delongas, apresento a você Sarutobi Konomamaru. Iruka disse e Konomamaru apareceu no meio da aula chocando todos os alunos da academia dizendo que ele veio do nada. Konomamaru é um gênio em que se formou no ano passado e já está se inscrevendo para os próximos exames Shunin, Iruka disse e a turma aplaudiu. Acredite, Konomamaru gritou dando um soco no ar. Ele é meio fofo. Anabi pensou consigo mesma reprimindo um robô. Aquele bastardo roubou minha linha, Naruto pensou para Konomamaru, considerando colocá-lo em um Tsukuyumi como punição. Em seguida temos Senju Naruto, Iruka disse e toda a turma engasgou quando Naruto apareceu em um flecha amarelo perto de Konomamaru. Todas as garotas tinham estrelas em seus olhos vendo o lindo rosto de Naruto enquanto os garotos olhavam para ele. Afinal, Naruto era bonito, forte e famoso. Como todos sabem, Naruto com aqui é um Shunin, o chefe do clã Senju e neto do nosso Okage, Iruka explicou e Naruto assentiu. E finalmente temos nosso último convidado. Ataque Kakashi, Iruka disse e esperou. E esperou. Cinco minutos se passaram e não havia fumaça e nenhuma porta se abrindo. Já volto Naruto disse suspirando e desapareceu em um flecha amarelo. Iruka suspirou sabendo que Kakashi ainda tinha seus hábitos desagradáveis. Nem um minuto depois, Naruto chegou com Kakashi a reboque completamente enrolado em uma corda. Naruto, isso era necessário? Kakashi perguntou quando Naruto o deixou cair no chão com um som de polegar. Sim, sim, foi Naruto disse balançando a cabeça. Como eu estava dizendo. Ataque Kakashi, um dos nossos melhores Junins. Ele é conhecido como Ninja Copiador Kakashi, o homem que sabe mais de mil jutsus, Iruka explicou e a classe ficou tonta com tal Shinobi. Pena que nenhum deles sabia que Naruto poderia derrotar Kakashi com o movimento de um dedo. Agora, há alguma pergunta? Iruka perguntou e a classe explodiu para a diversão de Naruto. Tudo bem, tudo bem, acalme-se. Emi-chan, você vai, Iruka disse e a garota acenou com a cabeça em agradecimento. Sem Jussama, Emi começou, mas foi interrompido. Apenas Naruto serve, Naruto disse e a garota assentiu timidamente. Naruto-san, ouvi dizer que você é muito forte, então por que ainda é um Chunin? Emi perguntou e Iruka ficou admirado, pois era uma pergunta bastante decente. É realmente simples. Existem duas maneiras de ser promovido a Jounin. Você pode obter uma promoção de campo com base nos relatórios de seu desempenho, ou pode fazer os exames Jounin. A razão pela qual ainda sou Chunin é porque algumas semanas atrás eu voltei de uma viagem de treinamento de três anos, Naruto explicou, e Emi a sentiu feliz. Próximo. Emi-chan, Iruka disse e os garotos gemeram porque Iruka estava apenas escolhendo garotas. Kakashi-san, como você conseguiu essa cicatriz em seu olho? Kimi perguntou e Naruto se encolheu ao saber a história por trás disso. Um Kakashi murmurou enquanto fechava seu livro pervertido e reunia seus pensamentos, foi a primeira missão após minha promoção a Jounin. Fui cortado por uma espada e acabei cego deste olho, Kakashi explicou, mas Kimi ficou confuso. Cego? Mas seu olho parece bom, Kimi disse e Kakashi se mexeu desconfortavelmente. Um dos meus companheiros morreu naquela missão. Seu nome era Uchiha Obito. Ele sacrificou sua vida para salvar a minha e me deu seu olho de presente, Kakashi disse suspirando e ativando seu Sharingan para toda a classe ver. Ele me deu seu Sharingan para que pudesse ver o mundo através dos meus olhos, afirmou Kakashi. Ele era um herói, Kimi disse e Kakashi a sentiu alegremente. Esse é o caminho do Sinobi. Não se engane, Kakashi começou em um tom sério, a morte é uma constante. A única maneira de sobreviver e ser forte é formar laços. Treine e lute por aqueles que você ama e você alcançará poder além de seus sonhos mais loucos, Kakashi disse e Naruto a sentiu enquanto Konomamaru estava desenhando em branco. Tudo bem, Iruka disse quebrando todo mundo do mau humor próximo, Jirou-kun, Iruka disse. Finalmente Jirou gritou para a diversão de Iruka. Ei pirralho, quantos anos você tem? Jirou deixou escapar para Konomamaru. Quem você está chamando de pirralho, pirralho? Konomamaru perguntou furioso. Você, Jirou respondeu, você parece fraco. Aposto que poderia te enfrentar, Jirou respondeu levantando-se de sua cadeira. Vamos lá, Konomamaru disse enquanto colocava as mãos em uma formação interpronta para formar clones das sombras. Chega, Iruka parou a crescente discussão e avançou em direção a outro aluno. Anabi-chan, você está de pé, Iruka disse e Anabi assentiu. Então ela é a irmã mais nova da Inata-chan. Elas meio que se parecem. Naruto pensou consigo mesmo antes que Anabi chamasse sua atenção. Como a Inata é tão forte? Anabi perguntou e toda a turma ficou em silêncio. Alguns alunos murmuraram perguntando quem era essa Inata. Eu não pretendo falar mal do seu pai se posso chamá-lo assim. Naruto começou e Anabi se encolheu. O estilo Juken que você está aprendendo nunca se adequou a ela. O estilo Juken foi construído para contornar uma postura firme com contra-ataques rápidos. No entanto, Inata-chan é uma usuária de natureza aquática. Ela deveria fluir e evitar seu inimigo como a água encontrando seu caminho. Naruto explicou e Anabi ouviu. Como tal, Inata-chan nunca dominaria verdadeiramente o Juken original. Seu pai nunca percebeu isso ou simplesmente não queria vê-lo. Então ele continuou empurrando-a para algo que ela nunca seria capaz de alcançar. Com cada falha, Yashi crescia mais bravo com ela até que ele finalmente se cansou e expulsou Inata do clã. Naruto disse e a turma engasgou virando para Anabi que se encolheu em seu assento. Você me perguntou como ela é tão forte? Naruto disse reunindo seus pensamentos. Ela sempre foi forte para começar. Ela tinha um potencial muito alto, mas estava sendo limitada pelas regras escritas de seu pai. Uma vez que começamos a treinar juntos e com um pouco de incentivo e elogios ela encontrou seu caminho e se construiu para tudo o que ela é hoje e Naruto respondeu sorrindo. Ele realmente a ama? Kakashi respondeu olhando para seu irmãozinho. Você deveria passar pelo complexo Senju. Ela ficaria feliz em vê-lo, Naruto disse e Anabi só pôde acenar com a cabeça. Com licença, Ezau interrompeu e chamou a atenção de todos, quem é essa Inata? Perguntou Ezau. Essa seria a Yuga Inata, a irmã mais velha de Anabi e minha namorada, Naruto explicou e suspirou ao ouvir os beicinhos de algumas garotas. Eu acho que sei uma maneira de livrá-los de seus modos de fanguel, Naruto pensou consigo mesmo enquanto queimava seu chakra. Por que você inflamou seu chakra, Naruto? Kakashi perguntou confuso, mas Naruto o dispensou. Alguns segundos depois, todos sentiram o uso de chakra e puderam ver a água girando no meio da sala. Inata tinha acabado de chegar via água Shunshin. Você ligou para Naruto-kun? Inata perguntou com uma voz suave. Ela estava vestindo um traje médico branco que terminava logo abaixo dos joelhos. O casaco estava botuado e parecia que poderia estourar de seu busto. Ela estava com o cabelo preso em um longo rabo de cavalo. Naruto levou a mão ao nariz, pois não esperava que ela parecesse tão gostosa em uma simples roupa de médica. Você gostou Naruto-kun? Inata perguntou graciosamente levando um dedo ao queixo. Dedão. Naruto caiu no chão como um saco de batatas com sangue escorrendo de seu nariz. Inata riu e se agachou para pegar seu namorado quando Naruto acordou e a agarrou. Ele se inclinou e sussurrou, guarde essa roupa para mais tarde, e Inata corou, mas rapidamente deixou passar, pois estavam na frente das crianças. Naruto limpou a garganta e o sangue no nariz e se virou para encarar a classe mais uma vez. Agora eu gostaria de apresentá-los a Yuga e Inata, minha namorada, Naruto disse, e os meninos tinham estrelas nos olhos. Agora as meninas olhem com atenção para ela, Naruto disse e Inata levantou uma sobrancelha com o que ele estava fazendo. Ela não gostava exatamente de estar sob os holofotes. Ela não é linda? Naruto perguntou retoricamente e a turma só pôde acenar com a cabeça. Mesmo Kakashi, Iruka e Konomamaru a sentiram. Agora, e se eu dissesse que ela pode dar uma chance ao Okage pelo seu dinheiro, Naruto disse e a classe arregalou os olhos. Essa garota de 17 anos era mais forte que o Okage? Ela é a prova viva de que você pode dedicar sua vida a ser um sinobi e ainda ser bonito, Naruto disse dando um beijo na bochecha de sua namorada. Naruto olhou para trás e Iruka enviou-lhe um aceno agradecido, visto que Naruto tentava se livrar das fãs. Ele está certo. Neishan é tão bonita a Nabi pensou enquanto decidia que definitivamente iria conhecê-la melhor. Ela era tudo que a Nabi queria ser, forte e bonita. Obrigado por participar, Inata-chan, Naruto disse e Inata estava em apuros. Naruto basicamente a exibiu para essas crianças como um pedaço de carne, mas ela sabia que ele pretendia tirar essas garotas de seus caminhos para que ela o perdoasse. Veja em casa Naruto-kun, Inata disse e desapareceu em um shunshin na água. Agora, próxima pergunta, Iruka disse e a classe ergueu os braços uma vez contra. Kaiu-chan, Iruka disse e a garota gritou alto. Querido Kami, Kakashi pensou quando começou a ouvir um pequeno zumbido em seus ouvidos. Aquela garota iria envergonhar Sakura, Iruka pensou tristemente. Sakura foi a primeira a sair. Posso tocar no seu leque? Kaiu perguntou, mas Naruto franziu a testa. Este torcedor é muito especial. Konomamaru de repente caminhou até Kakashi. Parece que Naruto é o centro das atenções. Konomamaru sussurrou enquanto Kakashi apenas assentiu. Não que ele se importasse muito. Ele não se importava muito com a glória, mas Naruto também não. E pertencia ao meu avô Ushihamadara, Naruto terminou sua explicação de por que Malho não podia tocar o leque sem morrer, mas ele o pegou e mostrou a todos. Próximo, Examu com Iruka disse e o garoto assentiu e encarou Naruto mais uma vez que suspirou. Você realmente tem a Kyuubi presa dentro de você? Examu perguntou e o silêncio seguiu sua pergunta. Eu tenho. Mas por que você pergunta? Naruto perguntou curioso. Como ele pode caber aí? Você não sente dor de barriga? Examu perguntou curioso e Naruto riu. Eles são ingênuos, mas engraçados Naruto pensou antes que um pensamento selvagem ocorresse em sua mente. Ele não faria isso, Kurama pensou ao notar a cara de seu anfitrião. Ele é. Kurama pensou ao notar que Naruto mordeu o dedo e bateu com a mão no chão. Kushiyose no Jutsu. Kyuubi no Yoko, técnica de invocação. Raposa demônio de nove caudas, Naruto disse batendo a mão no chão. Versão shibificada Naruto acrescentou em reflexão tardia enquanto a fumaça desaparecia para revelar uma pequena raposa de nove caudas. Kurama estava no mundo exterior e nada maior que um coelho. Eu não estou achando graça, Kurama afirmou enquanto Naruto o pegava e o colocava no topo de sua cabeça. Classe, conheça a Kyuubi, Naruto disse e as meninas gritaram com o quão adorável a raposinha parecia. Kakashi estava apenas se divertindo com a forma como Naruto tratou uma raposa que poderia acabar com sua aldeia em menos de um minuto. Você vê, ele não ocupa muito espaço, Naruto disse divertido e Kurama começou a rosnar muito no final a raposa estava apenas latindo. Próximo. Ishigo com Iruka disse e um garoto de cabelo laranja sentiu. Qual é o nome do seu jutsu mais poderoso? Ishigo perguntou para os três sinobi na frente deles. Hazengan Konomamaru disse fazendo uma bola azul de chakra aparecer em sua mão. Esse seria o meu Raikeri, Kakashi respondeu enquanto sua mão brilhava com o chakra. Meu jutsu puramente ofensivo mais forte seria Haiton. Raigen no Ken, punho do deus do trovão, Naruto afirmou. O Susanoo era considerado mais um escudo do que uma arma, não que não fosse um soco. E o Hinegan ele queria manter em segredo o máximo que pudesse. Você pode nos mostrar? Ishigo perguntou e Kakashi empalideceu. Melhor não, a menos que você queira transformar a vila em uma cratera. Kakashi respondeu rapidamente para não dar ideias a Naruto, que sorriu. Tudo bem, próxima pergunta. Yuki-chan, Iruka disse e a garota sentiu-se levantando. O que você pode nos dizer sobre o Shi Hamadara? Yuki perguntou e todos levantaram uma sobrancelha. Posso te dizer que ele foi um bastardo por me controlar e se eu vir de novo vou comê-lo? A Shibiki Ubi rosnou. Calma aí que Ubi com Naruto disse fazendo Kurama olhar para ele. Eu não sei muito sobre o homem desde que eu nunca o conheci Naruto começou. Suponho que posso contar a eles algumas coisas que o Tosami disse Naruto pensou. Para começar, ele era um homem orgulhoso. Ele nunca teve vergonha de exibir o nome de seu clã ou a superioridade do Sharingan. Você pode dizer que ele era arrogante, mas ele poderia facilmente apoiar suas palavras com seu poder, Naruto disse antes de outro pensamento. Lhe ocorreu. Embora eu não entenda muito bem porque ele foi chamado de o maior traidor de Konoha. A única coisa que sei que ele fez foi deixar a vila. Isso dificilmente merece tal título, Naruto disse em pensamento tardio e todos começaram a pensar. Naruto tinha razão porque Madara este grande traidor quando ele simplesmente deixou a aldeia. Bem, ele tentou matar o Shodami, Kakashi afirmou e Naruto assentiu. Embora Orochimaru tenha deixado a vila e tentado matar o Sandaime. Oh, por favor, Naruto disse acenando com a mão, aqueles dois se odiavam, mas ele nunca teria feito isso. Ouvi dizer que ele era grande e macio por dentro, Naruto disse e Kakashi arregalou os olhos. O Shiha fodendo Madara um soft? Kakashi se perguntou em pensamento. Se Madara fosse um soft do que o que Naruto chamaria de durão? Seu nome por si só traria medo a todas as nações, Kakashi pensou balançando a cabeça. Você já se perguntou por que aqueles dois nunca se mataram? Naruto perguntou retoricamente, eles lutaram inúmeras vezes quando cresceram e envelheceram, e nunca se mataram. Isso porque mesmo sendo inimigos, eles eram como irmãos. Nenhum deles seria capaz de desferir o golpe final, Naruto explicou e Kakashi olhou para ele. Olhe para cá, Naruto começou, a Shirama foi um dos maiores médicos que já existiu. Você não acha que ele seria capaz de se certificar de que estava morto durante sua batalha final? Ele viu Madara no chão e não conseguiu terminar ele fora, Naruto explicou. O que mais posso te dizer? Naruto perguntou em voz alta antes de continuar. Ele amava muito sua família, especialmente seu irmãozinho Uchiha Izuna, Naruto disse e a turma e até Iruka o viram. Não era todo dia que se ouvia tanto sobre essa velha figura. Flashback do ponto de vista de Minato. Tousan Tousan, um garoto loiro de 5 anos, correu pela floresta gritando com seu pai. Minato com, Madara disse quando Minato parou perto de seu pai. Venha olhar rápido, Minato disse e arrastou um divertido Madara atrás dele. Assim que pararam de correr, estavam na entrada de uma floresta. Olha, olha, Minato disse e respirou fundo e de repente começou a correr em direção à árvore. Ao chegar perto da árvore, Minato colocou o pé direito sobre ela, cravando-se na casca. Ele então continuou correndo todo o caminho até a árvore chegando ao topo. Eu finalmente consegui e Minato gritou do topo da árvore. Eu posso ver isso, Madara disse divertido com a atitude alegre de seu filho, e você levou apenas alguns dias. Se você continuar assim, você ficará forte como seu velho em nenhum momento, Madara disse enquanto Minato pulava e aterrissava em frente a ele. Sério? Minato perguntou esperançoso. Claro, Madara disse bagunçando o cabelo selvagem de Minato, você é meu filho afinal. Madara disse e ambos saíram em direção à sua casa onde Anako estava preparando o jantar. Tousan? Minato perguntou a seu pai enquanto caminhavam para casa. Madara se virou para Minato e fez sinal para ele continuar. Você sabe por que Kaya-san está doente? Minato perguntou lentamente. Não há nada para você se preocupar com Minato com, Madara disse rindo. Vamos apenas dizer que sua mãe está cozinhando seu irmãozinho, Madara disse divertido quando Minato pulou no ar com a perspectiva de um irmãozinho. Minato não tinha muitos amigos, pois moravam bem longe da cidade vizinha. Sério? Minato perguntou esperançoso e Madara sentiu. Qual é o nome dele? Minato perguntou curioso sobre seu irmão mais novo. Já que Anako-chan nomeou você, serei eu quem nomeará seu irmão. Ele vai se chamar Izuna, em memória do meu irmãozinho, Madara disse tristemente. Aquele bastardo do meu irmão arrancou os próprios olhos e os deu para mim, Madara pensou com raiva ao se lembrar de perder seu irmão. Madara disse a ele que ele ainda poderia lutar mesmo quando estivesse cego por um inimigo. Madara suspirou e removeu os pensamentos sombrios de sua mente, e continuou fazendo seu caminho para casa. Kaya-san Minato gritou. Anako se virou para ver Madara e Minato chegando. Ela ficou surpresa quando Minato correu para ela e olhou para a panela de comida no forno. Quando Izuna-kin terminou de cozinhar, Minato perguntou, e Anako hesitou por um momento antes de se virar para um divertido Madara. Fim do flashback. E não há muito que eu possa dizer sobre ele, Naruto disse, embora não tenha falado sobre este episódio em particular, pois revelaria a identidade de Minato. Tudo bem próximo. Iruka não conseguiu terminar quando a cabeça de Naruto estalou para cima como se sentisse algo. Algo está errado. Fu acabou de ativar seu marcador. Kakashi deixou Baia-san saber para onde estou indo Naruto disse e desapareceu em um flash amarelo. H-M-M-M-M-Kakashi murmurou em pensamento, ele nunca disse para onde estava indo, disse? Kakashi perguntou. Hashtag hashtag de volta com Fu hashtag hashtag. Loop bleazo ST. Nove inimigos invisíveis. O chão tremia enquanto os dois membros da Akatsuki congelavam olhando para o chakra crescente de Naruto. Ele estava chateado que Akatsuki ousaria tentar pegar outro biju, ainda mais que esse biju estava lacrado dentro de um amigo. Naruto estava cansado desse sujeito Tobii e então, Kakuzu, e esse cara prateado tentaram pegar Fu. Este seria o último erro deles. Naruto tinha acabado de declarar a temporada aberta na Akatsuki e ele pessoalmente o seduziria a cinzas. Naruto nem mesmo deu uma olhada nos membros da Akatsuki quando ele virou as costas para eles e se agachou perto de Fu. Os olhos de Naruto brilharam prateados. Caminho Naraka. Naruto murmurou colocando dois dedos na testa de Fu. Os dedos de Naruto brilharam em verde e a pele de Fu começou a se regenerar rapidamente. A ferida de seu ombro fechou quase imediatamente. Aqueles olhos, Shomei pensou, com medo, para si mesma bem atrás de sua jaula. Este humano tinha os olhos de seu pai. Ela nunca pensou que veria aqueles olhos novamente e, para ser justo, isso assustou infinitamente. Aqueles olhos não tinham limite, eles podiam fazer qualquer coisa que o usuário desejasse. Eles foram chamados de olhos dos deuses por uma razão, eles não tinham limites. Oh, o quê? Fu perguntou quando se sentiu revitalizada em poucos segundos. Como você fez isso? Fu perguntou curiosamente enquanto se levantava e se virava para os dois membros da Akatsuki que estavam com os olhos arregalados. Depois de conto Naruto disse e se virou, ficando cara a cara com Idan e Kakuzu. Agora eu tenho que lidar com alguns vermes, Naruto disse sombreamente enquanto um pequeno sorriso surgiu em seu rosto. Kurama podia sentir as emoções de Naruto, sua emoção pela batalha. Ahahaha, Idan riu enquanto recuperava o juízo e apontava sua foice para Naruto. Quem é esse mortal patético? Você realmente acha que pode enfrentar nós dois? Idan perguntou retoricamente. Calha a boca, seu tolo, Kakuzu gritou para seu parceiro, ele é senju Naruto, o Konoha no Heijin, Deus do Trovão de Konoha, o Sinobi no Kami, Deus do Sinobi, um Sinobi de classificação S com uma ordem de fuga à vista. Mas acima de tudo, Kakuzu disse estreitando os olhos para seu novo oponente. O herdeiro de Uchiha Madara e Jinshuriki do Kyuubi no Yoko, Kakuzu disse enquanto uma gota de suor escorria por seu rosto. Ótimo, Idan respondeu, nós pegamos dois Jinshurikis ao invés de um. Podemos matar dois coelhos com uma cajadada só, Idan riu. Ele ainda não entendeu a gravidade da situação em que estamos, Kakuzu pensou consigo mesmo. Ele ainda se lembra da batalha que teve com Naruto há três anos. Embora Kakuzu estivesse mais fraco usando os dublês, ele ainda perdeu, e três anos de treinamento poderiam fazer muito. E agora Naruto estava parado na frente dele. Esperando pacientemente, olhando estoicamente para ele, isso o assustou infinitamente. Idan, Kakuzu disse enquanto chamava a atenção de seu parceiro, estamos saindo, Kakuzu disse e se preparou para sair. O que? Idan gritou de indignação. Você ouviu o que o líder Sama disse. Ele está além da força de qualquer um de nós, Kakuzu disse para seu parceiro irritante. Aquele tolo parecia ter um desejo de morte. Eles estão fugindo só porque o Naruto apareceu? Fu pensou consigo mesma imaginando o quão poderoso Naruto era para assustá-los. Você não vai chegar a lugar nenhum, Naruto disse enquanto uma grande barreira roxa se erguia de todos os lados do campo de batalha. Você não pensou que eu estava apenas sentado aqui, não é? Naruto perguntou retoricamente, sorrindo para o rosto em pânico de Kakuzu. Ele se prendeu com os dois, Fu pensou chocado com a ousadia de Naruto. Ele era tão arrogante que pensou que poderia enfrentar os dois? Ou ele estava confiante em seu poder? No fundo de Fu, Shomei estava completamente focado na batalha. Se essa pessoa realmente pudesse usar o Hinega, então Akatsuki não seria páreo para ele. Basta Idan gritou enquanto avançava na cabeça de Naruto, vamos matar o bastardo, Idan disse enquanto pulava alto no ar e balançava sua foice. Idan. Stop, Kakuzu gritou, mas sem sucesso quando seu parceiro atacou Naruto. A foice de Idan desceu em um arco diagonal. Naruto se abaixou e deixou a foice passar com segurança acima de sua cabeça. A foice enterrou-se no chão. Naruto afastou a mão de Idan da foice e levou o joelho ao estômago. Os olhos de Idan saltaram e ele cedeu de dor. Naruto pegou o pescoço de Idan e o ergueu no ar com uma única mão. Você quer dançar? Naruto perguntou com seu Sharingan brilhando. Idan estava se contorcendo de dor. Ele tentou fazer Naruto soltar a mão em seu pescoço, mas não conseguiu, o aperto de Naruto era muito firme. Idan apenas ficou lá, sufocando lentamente até a morte, exceto que ele não podia morrer. Ou você é muito corajoso ou muito tolo, Naruto disse rindo da situação de Idan. Naruto voltou sua atenção para Kakuzu, mas o homem estava congelado no lugar e só podia olhar enquanto Naruto lentamente sufocava seu parceiro. Interessante, Naruto pensou enquanto olhava para Idan. O homem não estava morrendo. Naruto voltou sua atenção para o colar que Idan carregava. Era um círculo oco com um triângulo dentro, eu já vi isso antes, Naruto pensou consigo mesmo. Cuidado Naruto, Fu gritou do lado de fora da barreira, Shomei diz que aquele é imortal, Fu gritou e Naruto ergueu uma sobrancelha olhando atentamente para Idan. Naruto soltou Idan e o chutou no peito, fazendo voar para Kakuzu. Argue, Idan gritou de frustração quando colidiu com Kakuzu vou adorar sacrificá-lo para Jashinsama, Idan gritou e se virou para seu companheiro de equipe. Levante seu maricas, Idan disse e tirou Kakuzu de seus pensamentos. Quem você está chamando isso? Kakuzu perguntou com uma voz perigosa. Você, Idan disse apontando para ele, você congelou contra um adolescente, Idan explicou. Eu congelei? Kakuzu pensou consigo mesmo, certificando-se de nunca repetir o mesmo erro. Isso não vai acontecer de novo. Precisamos trabalhar juntos contra ele senão nós dois morreremos, Kakuzu disse e Idan riu novamente dizendo que não poderia morrer. Eu me lembro agora, Naruto pensou quando foi atingido por uma percepção quando Idan disse algo sobre Jashin. Naruto leu sobre pessoas que rezavam para esse deus Jashin, e desde que lhe dessem tributos humanos, esse deus concederia aos humanos imortalidade e regeneração avançada. Transforme-o em cinzas e vamos vê-lo se regenerar disso, Kurama sugeriu de dentro da mente de Naruto que ele concordou. Ou isso ou eu poderia remover sua alma, Naruto respondeu que a raposa também concordou. Naruto usaria qual veio primeiro quando a oportunidade se apresentou. Naruto se inclinou ligeiramente para frente antes de desaparecer em uma explosão de velocidade. Rápido, Kakuzu pensou enquanto levava os dois braços ao rosto em uma formação em X. O punho de Naruto colidiu com os braços de Kakuzu, mas ele foi arremessado para trás mesmo assim. Naruto se abaixou sob um golpe horizontal de Idan, e canalizou o chakra no selo de seus pulsos. O chocuto de Naruto apareceu. Naruto rapidamente agarrou o punho, e começou a canalizar o chakra do raio através dele. Naruto fez um corte para cima e cortou a foice de Idan ao meio. A foice de três lâminas caiu no chão com Idan segurando apenas o agora inútil bastão de metal. Naruto sorriu quando usou seu Kamui e permitiu que uma bola de vento comprimida passasse por ele, e acertasse Idan de frente. Idan foi lançado de volta enquanto Naruto escapou ileso. Metade de uma caixa torácica prateada apareceu ao redor de Naruto e um braço prateado de repente brotou dela. O Suzano de Naruto rapidamente agarrou a máscara azul clara que enviou a bola de vento e a esmagou no nada. A máscara azul clara caiu no chão em pedaços enquanto os fios pretos se dissolveram em nada. Droga, ele já pegou um dos meus lares, Kakuzu pensou consigo mesmo enquanto suas máscaras se reagruparam com ele. Doton, Tabishikyu, devorando a terra, Naruto gritou batendo as duas mãos no chão. Devorando a terra, um dos jutsus mais poderosos de Hashirama que ele ensinou a Naruto. Todo o chão começou a tremer quando a terra começou a quebrar e se torcer. O chão sob Kakuzu e suas máscaras explodiu enquanto várias enormes mandíbulas de terra se erguiam do chão para devorá-lo. Kakuzu saltou para os lados e para cima enquanto ele e suas máscaras faziam o possível para evitar serem engolidos. Naruto fez o jutsu e se virou para Idan. Esse jutsu de terra deve manter Kakuzu ocupado por tempo suficiente enquanto ele lida com Idan. Naruto se virou para Idan e o atacou de frente. Idan puxou sua lança de metal retrátil e a parou melhor que pôde os golpes de Naruto. Idan usou sua imortalidade e permitiu que Naruto o atacasse. Naruto executou um golpe para baixo dando a Idan um grande corte em seu peito. Idan aproveitou a lâmina de Naruto quase no chão e ergueu sua lança no ar. Ele o derrubou o mais rápido que pôde, apenas para atravessar Naruto e enterrar-se no chão. Naruto chutou Idan no ombro e ele caiu no chão. Idan se levantou e olhou para Naruto que estava com as duas mãos no chão. Uma corrente dourada brotou do chão perto do pé de Idan. Idan rapidamente mergulhou de lado e virou para trás quando o outro veio da direção oposta. Enquanto Idan estava ocupado perseguindo correntes, um dos clones de Naruto que estava alimentando a barreira viu uma máscara chegando. Como o clone de Naruto tinha um Rinnegan ativo, eles compartilhavam seu campo de visão, dando a Naruto 360 graus de visão ao redor do campo de batalha. Naruto canalizou o chakra no leque em suas costas. Técnica de barreira Gumbai, Naruto pensou em um escudo prateado, semelhante ao Susanoo, apareceu ao redor de Naruto bloqueando um raio. Naruto se levantou pegando seu leque e com um giro rápido bateu seu leque na máscara amarela e a mandou em direção a Kakuzu. Hora de acabar com isso Naruto pensou enquanto canalizava mais chakra para a terra. O chão tremeu e dez correntes brotaram de uma só vez. Idan não conseguiu desviar de todos e acabou caindo de joelhos no chão. Kakuzu Naruto gritou para seu inimigo enquanto parava seu jutsu de terra e permitia que Kakuzu olhasse para ele. Olhe atentamente para o seu parceiro, Naruto disse e apenas levantou o dedo indicador no ar. Katon, estilo fogo, Naruto disse quando uma pequena luz laranja brilhou na ponta do dedo de Naruto. O chakra laranja podia ser ouvido girando em torno de seu dedo e começou a formar uma espécie de pequena esfera. Goi Rasengan, grande Rasengan da chama, Naruto disse e de repente a bola de chakra se expandiu ficando quase preta com as bordas ganhando uma tonalidade laranja e vermelha, formando um anel de chamas. Era como se Naruto tivesse um mini sol na ponta do dedo. Eu não vou chegar lá a tempo, Kakuzu pensou enquanto Naruto batia seu Rasengan de fogo em Idan, que foi lançado para trás e subiu ao céu em um redemoinho de fogo. Idan gritou enquanto estava sendo dilacerado, membro por membro, até finalmente ser reduzido a nada mais do que cinzas. Naruto protegeu seu rosto do tornado de fogo no ar. De repente, o turbilhão de fogo acabou e não sobrou nada. Kakuzu assistiu com medo enquanto algumas cinzas flutuavam ao vento. Não sobrou nada de Idan além de cinzas. Ele matou Idan. Com um único jutsu, Kakuzu pensou com medo. Que monstro eles haviam desencadeado. Se você cutucar o dragão, Naruto começou a tirar Kakuzu de seus pensamentos, certifique-se de que você pode fugir. Naruto disse sorrindo enquanto caminhava em direção a Kakuzu, que se preparou. Então, Goka Mekiaku estilo inferno, grande aniquilação de fogo, Naruto disse e desencadeou uma onda de chamas negras em direção a Kakuzu. Kakuzu sabia muito bem que não poderia bloquear esse jutsu e sua única escolha era se esquivar. Suas máscaras voaram alto no ar enquanto Kakuzu afundava no chão. Kakuzu saltou do chão enquanto tentava dar um uppercute em Naruto. Naruto virou para trás e tentou um golpe horizontal em direção ao punho levantado de Kakuzu. Naruto foi bem-sucedido e partiu quatro de seus dedos. Kakuzu gemeu de dor e pulou para trás se reagrupando com suas três máscaras restantes. Kakuzu e suas máscaras reuniram seu chakra e libertaram os dragões elementais. Eles eram o ataque mais poderoso de Kakuzu que, quando combinados, quase ultrapassavam o nível S-rank. Naruto sorriu e simplesmente levantou a mão de frente para os dragões que se aproximavam. Caminho Deva Naruto disse enquanto ele se transformava em seu Hinegan. Shiha Tensei Naruto disse e lançou uma onda de choque que colidiu com os dragões e dissipou facilmente a técnica. Tudo foi jogado para trás, os dragões elementais, as máscaras e até Kakuzu. Kakuzu cuspiu sangue no chão e levantou-se trêmulo apenas para dar um passo para trás quando olhou nos olhos de Naruto. Oh Hinegan! Não pode ser! Ele tem os mesmos olhos do líder Sama, Kakuzu pensou com o coração indo a mil por hora até que uma realização o atingiu. A garota estava certa. Somos todos homens mortos andando, Kakuzu pensou consigo mesmo rindo e aceitando seu destino. Vários tiros em cadeia do chão prendendo todos no chão. As máscaras estavam se contorcendo e tentando se libertar, mas sem sucesso. Pensar que você tinha um Hinegan, Kakuzu riu enquanto tentava levantar a cabeça e encontrar Naruto nos olhos. Naruto não estava cansado ou mesmo ferido. Tudo isso foi um erro. Ele realmente está além de qualquer um de nós, Kakuzu pensou enquanto observava Naruto estender sua mão direita para frente, com a palma voltada para cima. Jiroton! Liberação de gravidade, Naruto disse quando o chakra roxo começou a girar em sua mão. Momentos depois, uma pequena esfera negra se formou em sua palma. Ao redor da esfera, séries de anéis brancos começaram a aparecer, orbitando a esfera negra. Os anéis começaram a se alinhar em uma forma de disco ao redor do orbe. Parecia que Naruto tinha um planeta preto em sua mão com anéis planetários ao redor dele, ou um buraco negro. Hazen Ingu, espirala em Fear Will 1, Naruto disse e nem precisou jogar a esfera. O novo Hazengan simplesmente levitou de sua mão e voou em alta velocidade em direção a Kakuzu e suas máscaras. Kakuzu observou maravilhado a última coisa que veria. Quando o orbe chegou perto do inimigo, ele se expandiu repentinamente em um turbilhão de escuridão. O Hazengan se expandiu e começou a absorver e puxar tudo para o centro. Realmente era como um buraco negro, engolindo tudo ao seu alcance. O buraco negro continuou girando e arrastando as máscaras que tentavam voar para longe. Kakuzu estava há muito tempo dentro da esfera da desgraça. O vento girava em direção ao buraco negro no meio da clareira. Rochas e árvores foram arrancadas do solo devido à força de atração e perdidas dentro dela. Nada dentro de 10 metros de distância do buraco negro poderia escapar dele. Incrível Fu pensou observando Jutsu que Naruto havia desencadeado. Ela nunca tinha visto tal Jutsu em sua vida que se perguntou se isso era ninjutsu para começar. Assim que as três máscaras foram retiradas, a cúpula negra começou a se expandir, devorando parte do terreno e quase triplicando de tamanho. De repente, como um flash diante dos olhos de qualquer pessoa, a cúpula negra implodiu e desapareceu deixando nada para trás, exceto uma cratera que havia criado. Dois para baixo, Naruto disse enquanto dissipou seus clones e a barreira ao redor do campo caiu. Naruto se aproximou de Fu, que estava com o queixo no chão com a demonstração de poder de Naruto. Eu deveria ter ligado para você antes, Fu murmurou. Sim, Naruto disse acenando com a cabeça você deveria. Eu passei os últimos três anos me preparando para eles. Naruto disse e observou enquanto Fu caminhou lentamente até o corpo de Shibuki e caiu de joelhos chorando. Eu acho que ele era importante para você, Naruto disse suavemente colocando a mão no ombro dela. É ele era o único que gostava de mim, Fu soluçou com a perda de seu único amigo nesta aldeia. O que estou prestes a fazer, Naruto disse fazendo-a encará-lo para ouvir a seriedade de sua voz, não conte a ninguém sobre isso, entendeu? Naruto perguntou e Fu rapidamente assentiu sem saber o que ele iria fazer. Carneiro, cobra. Naruto fez dois selos de mão antes de fechar os olhos e se concentrar. Não pode ser, Shomei pensou em Crédula de dentro de seu hospedeiro enquanto observava os eventos se desenrolarem. Gedo, caminho exterior, Hini Tensei no Jutsu, técnica do Sansara da vida celestial, Naruto disse quando começou a emanar luz verde. Naruto colocou a mão no peito de Shibuki e seu corpo foi coberto por uma luz verde da cabeça aos pés. Alguns segundos depois, a aura verde morreu e Shibuki começou a se mexer. Fu arregalou os olhos quando notou Shibuki abrindo os olhos. Ele estava morto. Tenho certeza disso, Fu pensou consigo mesmo ajudando Shibuki a se levantar e olhando para Naruto que havia aberto os olhos para mostrar seu rinega. Fu-chan, não subestime o poder daqueles olhos, Shomei alertou de dentro de seu hospedeiro. Com o rinega, Naruto pode fazer o que quiser. Você está tão perto de um deus quanto jamais esteve, Shomei disse e Fu assentiu lentamente. Ouro, o que aconteceu? Shibuki perguntou enquanto se levantava. A última coisa que me lembro é aquele cara de cabelo prateado ficando todo preto e branco. Shibuki explicou e olhou para Fu que estava enxugando algumas lágrimas. Você estava inconsciente da luta. Chamei Naruto para ajudar e uma vez que ele os derrotou, ele curou você. Fu explicou discretamente olhando para Naruto que assentiu. Bem então, você tem meus mais profundos agradecimentos Naruto-san. Você não apenas salvou minha vila, mas também Fu-chan, Shibuki disse fazendo uma pequena reverência como agradecimento. Pegue Fu e vá descansar. Há algo que eu tenho que fazer primeiro. Eu te alcanço mais tarde, Naruto disse e tanto Shibuki quanto Fu assentiram e saíram em direção à vila. Assim que eles se foram, Naruto caminhou até o meio do campo de batalha e se agachou perto dos dedos de Kakuzu que ele havia cortado antes. No meio da luta, o anel de Kakuzu começou a emanar chakra. Era estranho um anel liberar chakra. Naruto pegou o dedo e lentamente removeu o anel. Naruto se virou para tocar e notou o kanji para norte nele. Não sendo alguém para recuar, Naruto colocou o anel em sua mão e sua consciência foi imediatamente deslocada para outro lugar. Hashtag hashtag esconderijo da Katsuki hashtag hashtag. Todos os oito membros estavam reunidos enquanto esperavam que Kakuzu e Idan chegassem com Fu, o Jishuriki dos Nanabi. Kakuzu havia enviado uma mensagem dizendo que encontrou o Jishuriki e que procederia com sua captura. Qual é o status de suas pesquisas? Pain perguntou enquanto esperavam pacientemente que Kakuzu e Idan chegassem ao local. É, localizarmos o Jishuriki do Hokubi. O Takata, acredito que ele tenha chamado Deidara disse e Pain assentiu. E o Sambi? Pain perguntou. De acordo com meus espiões, Sasori começou, o Sambi está escondido nos lagos ao redor das ilhas da Vila da Névoa. Se minha informação estiver correta, depois que o Kyuubi Jishuriki derrotou o Iagura, o Sambi foi liberado, mas ele não selou Sasori e explicou e Pain estreitou os olhos. Você quer me dizer que há um biju por aí sem um hospedeiro? Pain perguntou e Sasori assentiu. Pode ser mais difícil subjugar, pois os bijus sem hospedeiro têm acesso total às suas habilidades. Interessante, Kizami comentou. Quem é o novo Mizukage? Kizami perguntou curioso. Meiter Umi foi nomeada a quinta Mizukage logo após a derrota de Iagura, Sasori respondeu e Kizami franziu a testa. Eles não vão selar o Sambi então. O pirralho Kyuubi deixou o Sambi sem um hospedeiro por uma razão e provavelmente Mei concordou com isso. A tartaruga não será selada. Kizami explicou. Não importa. Eu mesmo vou capturá-lo se for necessário. Pain disse e se virou para Itachi. E quanto ao Gobi e Onbi? Pain perguntou e Itachi simplesmente abriu os olhos para revelar seu Sharingan Vermelho Sangue. Ambos os Jinchurikis de Iva têm direitos de viagem em Sanin. Eles são leais às suas aldeias, mas não têm uma localização fixa. Temos a localização do Ionbi, mas o Gobi ainda nos escapa, Itachi respondeu estoicamente. Zetsu, trabalha em rastrear o Gobi, Pain ordenou. Sim, líder Sama Zetsu respondeu. Enquanto isso, Itachi e Kizami irão prosseguir com a captura do Ionbi. Deidara e Sasori irão prosseguir com a captura de Utakata, Pain ordenou e ambas as partes assentiram. GAH, Kizami gritou. O que está demorando tanto? Kizami perguntou enquanto estava entediado. O olho de Pain estremeceu porque ele também estava cansado de esperar que eles entregassem. Zetsu, Pain gritou. Sim, líder Sama, o Zetsu branco respondeu. Vá descobrir porque eles estão demorando tanto Pain disse em um tom entediado. Sim, Shumbo. Eles não virão, todos se encolheram com a nova voz. Todos os membros da Akatsuki desviaram sua atenção de Zetsu para o recém-chegado que estava no lugar de Kakuzu. A nova imagem holográfica tinha longos cabelos loiros, na altura da cintura, espetados com presas que amolduravam seu rosto e cobriam parcialmente seu olho direito. Ele também tinha três marcas distintas de bigodes em cada bochecha. Nas costas trazia um grande leque com três tomões vermelho sangue de cada lado. Tinha um longo cabo com bandagens enroladas na base. A parte principal da arma era marrom claro com as bordas pretas. Vamos conversar, Naruto disse sorrindo com seu Sharingan brilhando e olhando para os rostos chocados de cada membro da Akatsuki. Nome, Juryoton, Liberação de Gravidade, Rasenhingu, Roda do Medo em Espiral. Classificação, Classificação S. Requisitos, Hinegan. Classe, Liberação de Gravidade, Ofensiva. Usuários, Senju Naruto. Selos manuais, nenhum. Descrição, é a variante do Rasengan de Mema de Naruto ou de Toninja. Já que parece muito melhor do que o Rasengan original, eu fiz para ser a versão de gravidade dele. Basicamente, Naruto infunde sua liberação de gravidade no Rasengan normal. O resultado, quando acionado, é como um buraco negro ou uma granada de implosão. Se você quiser me apoiar, confira meu Patreon em https2.com.br www.patreon.com.br Kaioshi. Costumo fazer pesquisas que decidem coisas importantes sobre o enredo em meu P. Arroba Treon. Muito obrigado aos meus patronos incríveis. Bem, Philips. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!